Agora vem a Junina em Canto Luar, a coreografia vem pra feira, direção artística Mojés Caetano e Gilberto Costa, segmento cultural Festividades Juninas, da cidade de Palmas, no Tocantins. Céu estrelado, é noite de São João, na feira dos encantados, viva o amor e a paixão. Vem do café, vem do feijão, e tem cuscuz com requeijão, e tem história de inspiração. De peixe, de promoção. Hoje é dia de feira, vem com a gente balançar. O Arraia já está completo, e vem com a Encanto Luar. Barraquinha de todo tipo, hoje a feira tá livre, quem quiser pode comprar. Quem conhece se encanta, com a Junina encanta, hoje eu vou me acabar. Oh 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 oh, aqui na feira é tudo feito com amor. Oh 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 oh, inspiração de São João, encanto chegou. Oh 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 oh.. Aqui na feira é tudo feito com amor. Inspiração de São João E canto chegou Yeah Hoje é dia de feira Vem com a gente balançar O arraia já está completo E vem com a Encanto Luar Barraquinha de todo tipo Hoje a feira tá livre Quem quiser pode comprar Quem conhece encanta Com a Junina em canto Hoje eu vou me acabar Oh, 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 oh Aqui na feira é tudo feito com amor Oh, 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 oh Inspiração de São João E canto chegou Oh, 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 oh Aqui na feira é tudo feito com amor Oh, 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 oh Inspiração de São João E canto chegou Ah, 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 ah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Viva São João, pessoal! Viva São João, pessoal! Viva São João, pessoal! Uma salva de palmas! Hoje tá difícil esse festival, hein? Tá lindo demais!